O cadeado inteligente com impressão digital é um dispositivo de segurança moderno que utiliza a biometria para destrancar, em vez de chaves ou combinações numéricas. Esse tipo de cadeado é ideal para quem busca praticidade, conveniência e uma camada extra de segurança. Se gostou o link e mais detalhes estão na descrição desse vídeo.